Há 30 minutinhos de São Paulo, um acesso pela Anhanguera, fica o Vila das Palmeiras. É um sucesso, tá vendendo muito, o pessoal tá aproveitando bastante, porque você foge dessa loucura, desse estresse, desse corre-corre da cidade de São Paulo, mas mora num lugar muito gostoso, pertinho de São Paulo, se você tem o seu trabalho, a sua vida aqui. Exatamente. E vai morar dentro de um condomínio fechado, numa casa, com três dormitórios, com uma suíte com close. Você tem ainda um amplo quintal com quiosque, pra chuvasqueira, que gostoso. Meus amigos, aí a família, não é? Olha, tem a casa, inclusive, decorada pra pessoa conhecer. Tem uma casa modelo também, tá? Você ainda tem duas vagas, tem interfone e uma ampla área de lazer, com piscinas, adulto e infantil com vestiário, centro de lazer e recriação infantil, estacionamento pra visitantes, portaria central 24 horas, quadra de vôlei de areia, quadra poliesportiva, antena parabólica, área de esportes, tanque de areia, salão de jogos e playgrounds. Tem tudo, gente. Jundiaí é uma cidade muito gostosa, que tem toda a infraestrutura. Agora você tem casas prontas, tem casas pra ser entregue. Um prazo de entrega, muito curto. E qual que a gente vai dar o exemplo? Uma sugestão pra abril de 2001. Valor total desse imóvel, 110 mil. Certo, que é muito pouco. Muito pouco, é claro. A sugestão nossa, tá? 36,9 centros de entrada, mais seis parcelas de 1.800 até chaves. Certo. E o saldo restante, ele é financiado. Então tá bem facilitado. Tá bem facilitado. Então é o seguinte, eu anoto o endereço aí pra você correr e aproveitar essa grande oportunidade. Qual que é, Claudio? É a Avenida Antônio Frederico Ozanã, 9100, é Parque da Represa, em Jundiaí. E o telefone? 4582-9161. Todos os dias os corredores estão no norte de plantão? Todos os dias, de segunda a segunda. Você tem que aproveitar a Vila das Palmeiras e Jundiaí pra você. Vila das Palmeiras e Jundiaí.